Minha gente, estou trazendo mais um vídeo hoje para vocês e hoje eu vou aqui utilizar o que eu tenho para fazer um macarrão instantâneo, tá gente? Uma macarronadinha de macarrão instantâneo e me acompanha aí, tá bom? Primeiro eu vou cortar em pedacinhos esse alho, tá? Para que na hora de eu tirar ele da panela, seja mais fácil E aqui eu tenho dois pacotes de macarrão instantâneo desta marca, tá gente? Que eu estou utilizando E agora esse alho juntamente com esse macarrão eu vou levar para a panela A água já está fervendo, tá? Eu vou deixar cozinhar aqui por cinco minutos, tá minha gente? Agora gente, o macarrão já está cozido Agora eu vou tirar aquele alho, tá gente? Que eu só coloquei para dar um sabor, tá? No macarrão Eu vou tirar agora Pedaço por pedaço Tá bom gente? Ó como está soltinho, ó Aí agora Ó gente, eu tenho aqui azeite de coco babassu Eu vou colocar um pouquinho para Para que eu possa refogar aqui a cebola, tá minha gente? Vou pegar aqui a cebola As faridinhas Ó gente, eu estou aqui do lado contrário do fogão Por conta da fumaça que está Meu olho está até lagrimejando, tá gente? Ó, dou uma refogadinha na cebola, gente Essa talbinha aqui, gente Foi eu que fiz esse formato aqui de folha, tá? E eu amei, tá? Uma refogadinha na cebola Aí eu tenho aqui, gente Açafrão em pó Eu mesma que fiz, tá? E tenho também Corante também Eu mesma que fiz Em breve eu vou mostrar para vocês Passo a passo, tá bom? Agora Eu vou Aqui é desorganizado, gente Enquanto eu não terminar a minha casa Para nós organizarmos nossas coisas Vai ser assim, tá bom, gente? Agora um pouquinho de pimentão O único pimentãozinho que tinha na minha horta, gente Eu tirei hoje Aí Já está pronto Aí eu vou colocar agora Ó, sardinha Tá? Essa sardinha aqui E eu estou usando a colher mesmo Eu não gosto, gente De usar essa colher Eu gosto da Da colher de pau Mas eu estou usando ela mesmo Da casa E agora, gente Eu vou para o cheiro verde, tá? Dou uma mexidinha bem E vocês observaram Que eu não coloquei O tempero do próprio Macarrão instantâneo, tá, gente? O temperinho eu não coloquei Aí agora, ó Ainda com o cheiro verde Um pouco cru ainda Eu já coloco o macarrão instantâneo Tá, gente? Vai ficar uma delícia Eu amo sardinha, tá? É uma delícia E essa sardinha pescador, gente Que vocês não provaram ela Provem, tá? Porque ela é muito saborosa, gente Aqui, gente Está pronta Minha macarrão Nada De macarrão instantâneo, tá, gente? Está uma delícia Está um pouco assim Gente, eu não gosto De comida muito Boa no sal, tá? Eu gosto assim De comer no sal Por isso que vocês Não viram colocar Esse sal aqui Porque no próprio macarrão Já tem um pouquinho de sal E também a sardinha Também, tá bom? Então já ficou bom pra mim E vocês estão escutando Esse barulho, gente? É a mata Que o lado vizinho Que ele está botando fogo Ali no pasto dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima!